E aí galera, bem-vindos à minha garagem mais uma vez. Vamos dar andamento aí na série sobre a retífica do motor do carro. E hoje o vídeo vai ser um daqueles vídeos que eu falo muito. Não, pera, todos os vídeos eu falo muito, né? Mas nesse eu vou falar mais que o normal. Porque eu vou falar aí sobre as medições que eu fiz aqui no conjunto do bloco, vira brequim, depois que voltou da retífica. E também falar um pouco sobre o que é esperado, sobre as folgas aí. Dessas peças. Vamos lá. Bom, espero que esse local aí que a câmera tá fixada fique legal aí a filmagem. Eu fiz aquele vídeo do unboxing do medidor de pressão de combustível AI. Baseado nisso eu vou seguir aí, pelo menos tentar fazer os vídeos aí dessa parte da retífica do motor do carro, nessa posição. Que nem eu falei, dessa forma vocês só veem aqui as mãos e a bancada, mas eu acho que é o que importa realmente de ver aí. Não tem por que ficar me vendo minha cara feia. Então, primeiro ponto, né? No vídeo anterior aí eu falei pra vocês que eu levei aí pra retífica todas as peças, né? Falei dos valores que tinham saído. Mostrei aí as peças como que tinham ficado e comentei que eu ia depois conferir aí todas as medidas pra ver se realmente tava seguindo o padrão. Se tava dentro do certo, as folgas, dentro das tolerâncias, tudo correto, né? Eu tinha ideia de fazer aí o processo de medição, de fazer um vídeo mostrando tudo isso. Mas, por fim, eu não consegui as ferramentas pra vir fazer aqui em casa, né? Eu tive que fazer aí numa empresa. E pelo próprio ambiente e coisa não deu pra filmar. Eu só tenho uma foto aí fazendo a medição. Meu primo, inclusive, me ajudou. Então, tá aí uma foto da gente fazendo a medição aí no diâmetro aí do cilindro. Então, isso é o que eu tenho de imagens da medição sendo feita. Mas, tenho resultados aqui do que a gente mediu. Tenho informações aí pra passar pra vocês. E vou começar pelo seguinte. Eu acho que o primeiro passo pra gente começar aí um processo de medir e conferir como é que ficou o serviço da retífica é a gente ter um padrão. No sentido padrão, eu quero dizer, a gente ter um guia do que deveria ser o padrão de fábrica, né? Quais são as medidas, o que deveria ser observado aí quando é feita a retífica do motor. Eu tenho aqui esse livro, eu já falei, já mostrei. Mas é um livro que eu comprei da... Veio da Inglaterra, na verdade. Eu comprei pela Amazon. Chegou depois de dois meses aí, mas veio sem imposto. Enfim. E ele mostra aqui todo o procedimento de manutenção dos motores Endura. No caso, ele mostra aqui do Ford Ka 1.3. Mas as folgas, tudo isso é a mesma coisa pro 1.0. Então, eu posso me basear nele. Assim como a maioria dos itens de manutenção aqui, a gente pode se guiar porque são iguais pro 1.0 e pro 1.3. Não tenho como compartilhar esse material, não tenho como escanear. Realmente é complicado de fazer. Mas, se quiserem, deem uma olhada lá. O custo não é tão alto e pra quem vai mexer nisso é interessante. Seguindo adiante, então. Por que eu falei desse manual? Porque ele tem aqui informações relacionadas aí às medidas, às folgas, né? O que é que é esperado aí dos padrões. Eu vou colocar aí algum... Vou tirar uma foto dessas páginas. Vou colocar agora aqui na sequência já do vídeo. Deixar alguns segundos porque daí vocês podem pausar aí o vídeo, tirar um print screen, alguma coisa assim, e de qualquer forma eu vou colocar lá no blog também, paulosgarage.com. Lá na parte de informações técnicas eu vou botar as fotos específicas disso aqui. Eu já compartilhei várias páginas desse manual lá no blog, especialmente as relacionadas a torque de aperto e coisa assim. Mas eu vou colocar, como a gente tá trabalhando sobre isso, eu vou colocar disso aqui também lá. O manual aqui, ele começa falando sobre medidas relacionadas ao cabeçote, de diâmetro de válvula, coisas assim. Isso aí tem um pouco de diferença entre 1.0 e 1.3, pelo que eu vi. Mas aqui na outra página a gente começa a entrar em coisas mais interessantes aí. E a primeira delas é sobre o comando de válvulas, que tem aqui diâmetro do comando de válvulas. Enfim, ele não diz ali a folga, por exemplo, deixa eu pegar o comando aqui pra vocês, pra mostrar. Ele não fala sobre essa folga aqui, deixa eu ver de que forma eu consigo mostrar melhor. Sobre essa folga aqui, né, entre o alojamento aqui no bloco. Mas ele fala do jogo que o comando pode fazer aqui. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar aí pra vocês é isso. Pra fazer a medição em si, a gente faria com o motor deitado. Eu já passei um pouquinho de óleo aqui. Então, pra fazer a medição, a gente faria com o motor na posição ali, normal dele, deitado. E funciona da seguinte forma. A gente vai medir a folga que tem aqui, nesse deslocamento que o comando faz. Então, a gente colocaria aqui os parafusinhos. Prenderia essa chapa. No momento que a gente coloca o parafuso, o comando não vai ter todo esse jogo aqui pra cima. Creio que tá dando pra ver aí na filmagem. Espero que sim. Deixa eu colocar o motor de lado agora, que eu acho que talvez vai facilitar. Tá botando o bloco pra lá e pra cá, mas... Fiquem cientes que não é leve esse bloco, pelo contrário. Aí a gente vai vir aqui no nosso manual. E vamos ver o que seria essa folga aí. O que seria o tolerável. Deixa eu tirar da frente. Cabeçado. O que seria o tolerável aqui, entre o comando e a chapinha. Tem, inclusive, uma foto que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que eles demonstram como, por assim dizer, Seria essa medida. Eu acho que vai ficar mais claro no momento que eu mostrar essa foto. Então, aqui, mostra... Vou colocar aqui. Mostra como é feita essa medida. Então, acho que agora fica claro aí pra vocês. E a medida é de... 0.02 a 0.19. Eu acho que eu não vou ficar mostrando toda vez o livro. Mas eu vou falar. E aí depois vocês podem consultar nas imagens lá. Então, 0.02 a 0.19. Bom, o cálibre de lâminas que eu tenho aqui, ele começa em 0.05. Tá? No caso, eu medi aqui e o 0.05. Agora eu tô só simulando, né? Mas quando eu fiz a medição, o 0.05 entrou bem. E o próximo que eu tenho é o 0.10. E o 0.10 não entrou. Então, isso quer me dizer que a folga que eu tenho ali é entre 0.05 e 0.10. Só que a gente tá falando em décimos de milímetro, né? Novamente, voltando aqui. A folga deve ser de 0.02 a 0.19. Então, como a minha tá entre 0.05 e 0.10, tá bem no mediano, né? Tá próximo à folga média aí que deveria ter aqui nessa parte do comando. Então, essa parte aí, essa primeira medição que a gente faz, que é essa aqui, tá ok. Então, isso aí, sem problemas. O comando aqui, ele foi feito um serviço de... nas buchas ali, por assim dizer, nos mancais dele, pra tirar a folga. Então, foi colocado uma bucha maior e eles fizeram o embuchamento, no caso. Ajustaram até que ficasse aqui com uma folga, segundo eles, semelhante à do virabrequim, mas um pouquinho menos de um décimo. Vou tirar o comando aqui agora e vamos adiante. Próximo item que tem aqui na lista, aqui no manual, é o cilindro, no caso aqui o bloco, a medida que seria. Detalhe aqui pra esse manual aqui, como ele é de 1.3, a medida é diferente do que a do 1.0. Então, eu peguei informações do manual da Mali, eu vou colocar aí o link embaixo, que é um PDF, vou colocar aqui no link da descrição do vídeo pra que vocês tenham uma ideia. conferir, estava correto com o 0.50, que foi o que me informaram que eles iriam colocar. Então, isso aqui estava certo. Próximo ponto, é a medida do pistão em si, que nem eles falaram, eles aumentaram aqui pra 0.50, tiveram que fazer uma retífica, abrir um pouco, né, por causa de algumas marcas que tinha aqui no cilindro, na camisa, não é a camisa, né, porque é direto no cilindro, mas, enfim, tiveram que abrir um pouco, então pra, além do 0.25, foram até o 0.50, a segunda sobremedida. Os pistões aqui, no caso, eles são pistões 0.50, inclusive dá pra ver aqui em cima dele, tem outras informações nele, como, por exemplo, o diâmetro, 69.17, e foi justamente o que a gente achou medindo o pistão aqui pelas laterais. Então, a gente colocou aqui com um micrômetro, micrômetro é aquela ferramenta que pega aqui, ó, vou colocar uma foto aí pra vocês do que é um micrômetro. E já que eu vou falar depois, eu vou colocar uma foto também do que é um súbito, também pra facilitar aí o processo. Então, como eu tava dizendo, a gente mediu aqui a saia do pistão. Tem recomendações na internet de onde fazer isso. Por acaso, esse pistão, ele tem essa marca aqui na lateral, foi justamente onde a gente usou pra medir, mas, olhando aqui no manual, também tem informação aqui, tem uma foto de onde que deveria ser medido aí o pistão. Então, deixa eu colocar, só mostrar rapidinho aqui pra vocês. Então, que é justamente onde a gente fez a medição também. Então, essa parte aí do pistão tá ok. E sabendo, então, o diâmetro aqui do cilindro e o diâmetro do pistão, ou o inverso, digamos, com o diâmetro do pistão, a gente já conseguiria identificar aí se a folga que é preciso ter entre o pistão e o cilindro, que tem uma folga padrão, sabendo a distância aqui, a medida do pistão, a gente já consegue ver se essa folga tá dentro do que é esperado ou não. no caso, pro motor Endura, tanto o 1.0 quanto o 1.3, isso a gente pode se basear aqui no manual, a folga é pra ter entre 0.015 e 0.050. Então, o que a gente fez, que nem eu comentei, a gente mediu aqui com o micrômetro. Tendo a medida do micrômetro, vamos pegar aqui uma pra exemplificar. Então, a gente calibrou o micrômetro pra largura correta aqui do pistão, né? Tendo essa medida correta, a gente botou aqui o súbito. Tô exemplificando, né? A gente botou o súbito, o súbito aqui na ponta ele tem aquele marcador, aquele relógio. Com isso, tendo o relógio, a gente colocou aqui na camisa e fez a medição conforme tem que ser feita. A gente fez isso pros quatro cilindros, tá? E os quatro cilindros, na verdade, um e o dois. Esses dois aqui deu 0.015, que é onde começa aqui a nossa a nossa tolerância, a nossa folga. E esses outros dois deram 0.020. Então, tá ainda bem abaixo aí do máximo que poderia ser o 0.050. Então, isso aí tá certo, tá perfeito essa medida. Então, isso aqui tá tá ok. Uma outra coisa que eu vou ter que fazer, e isso aí sim, eu acho que eu vou conseguir fazer um vídeo pra mostrar pra vocês, é a folga do anel do pistão aqui dentro, que a gente consegue medir, e a folga do anel do pistão aqui na canaleta dele. Então, mais pra frente, eu vou fazer a continuação aqui mostrando esses dois pontos. Mas vou continuar explicando aqui sobre as medições que eu fiz com o micrômetro e o súbito, que eu acho que a gente pode começar por aí que vai ser mais interessante. Então, vamos lá. Medimos aqui a, por assim dizer, a folga entre o pistão em si e a camisa. Tá perfeito, então, demos um check aí, marcamos que isso aí tá certo. Tchau, tchau,